Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e pro velho e pro novo Do 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 velho e pro novo Amarelo e pro velho e pro novo E aí E aí Tchau.